Três homens praticaram um assalto, um roubo à residência na cidade de Cambé, só que se deram muito mal. Aqui em Londrina, foram presos pela polícia militar depois de um grande cerco nas proximidades do bairro Aeroporto. O cruze foi roubado em Cambé, na Bratislava, na noite de sábado e abandonado pouco tempo depois nas proximidades do aeroporto em Londrina. A equipe dos soldados Kelly e Roberto, em conjunto com a Rotam, foi atrás e conseguiu localizar três possíveis envolvidos no assalto. O Kennedy de Nápoles Pereira, de 22 anos, o Eliton de Oliveira Bittencourt, também de 22, e o Isaac Ferreira Marques Júnior, de 19. Todos eles foram encaminhados até a central de flagrantes. O sistema de monitoramento do veículo, que havia sido roubado em Cambé, algumas horas atrás, deu que o veículo estava nas proximidades do bairro Aeroporto. A viatura deslocou até o local e quando estava consultando ali o veículo abandonado, os elementos que haviam roubado o veículo voltaram até o local. Provavelmente eles haviam deixado o veículo ali para esfriar e aí estavam voltando para buscar o veículo. No momento que viram a viatura, começaram a empreender fuga. A viatura conseguiu acompanhar os mesmos, porém, no momento da abordagem, só havia um dos indivíduos dentro do veículo. Os demais haviam sido dispensados ali pelo caminho. A equipe da Rotam conseguiu abordar um segundo elemento que estava trafegando ali pela zona leste, também que estaria neste roubo. Foi mandado as fotos para as vítimas e elas reconheceram os dois elementos. Diante disso, a gente continuou fazendo buscas pelo terceiro elemento e um dos indivíduos ali declinou que o terceiro elemento seria uma pessoa chamada de Kennedy, que mora ali na região. As viaturas deslocaram até a residência desse indivíduo e conseguiram abordar o mesmo ali em frente à sua residência. Por se tratar de situação de flagrante, as equipes adentraram a sua residência e fizeram uma busca ali no interior, vindo a encontrar dentro do quarto do Kennedy o simulacro utilizado no assalto. Posteriormente, foi dado voz de prisão aos três e conduzido até a delegacia. Um belo trabalho dos policiais militares, né? Mais um, mais um de três pessoas presas encaminhadas à delegacia. Obrigado.